Música Na 41ª reunião ordinária, o professor Alberto explicou as mudanças que ele está fazendo no projeto dele que determina que os hospitais públicos e privados avisem sobre recém-nascidos as entidades que cuidam de crianças com síndrome de Down Eu apresentei uma emenda suspendendo o artigo 2º, que nomeava uma série de instituições e também modificando o artigo 4º, explicando de onde deverá vir a verba para a efetuação desse projeto O vereador justificou as alterações Porque a nossa assessoria jurídica, ela analisou o projeto e entendeu que se eu não fizesse essas modificações o projeto poderia ser interpretado pelo executivo como inconstitucional Então para tirar qualquer espécie de vício, eu entendi que seria importante apresentar essas duas emendas O projeto segue agora em tramitação Ele está na casa, já foi feita a distribuição dele dentro da Concileg Então para tirar qualquer espécie, eu quero dizer que ele está na consultoria jurídica Eu quero dizer que ele está na consultoria jurídica de Down